MÚSICA 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 Bom, galerinha, Roosevelt Potter de novo aqui na área, galerinha, trazendo para vocês a jornada final de Link, galerinha, do Legend of Zelda, galerinha. Bem, galerinha, desde já eu agradeço a todos vocês por estarem acompanhando aí os meus vídeos, né, no Dark Souls 3, pelos likes, pelos comentários, obrigado a todos vocês, meus amigos, pelos inscritos também, valeu a todos. E esse aqui é o Link, galerinha, eu criei o Link aí, né, pra um Link aí do Legend of Zelda, um jogo clássico da Nintendo, né, aqui no Dark Souls 3, e essa aqui é a última aventura do Link, é o último boss que ele vai enfrentar, galerinha. É isso aí, galera, vamo que vamo, para o último boss do jogo, e vamo ver o que vai dar. Vambora. Vamo lá, galera. Vamo que vamo. Vamo. Oi, pegou. Caraca. Eita. Muito tomou. Deixa eu sair um pouquinho. Me recuperar. Tentar usar aqui o negócio. Ah, danada. Danadão. Tô desviando, tô defendendo muito. Nossa. Tô defendendo muito. Nossa. Nossa, essa é a magia dele. Me arrebentaram. Peraí, filho. Essa é a magia dele é chata. Tá mandando brazo aqui. Ah, pegou. Oba. 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 Aí. Peraí. Sai. Deixa eu usar um negócio aqui. Vai, meus filhos. Vamos aí, seu negócio. Ui. Oba. Sai de perto. Ah, não era pra... Opa. Sai de perto. Eu não consigo desviar ataque tão fácil dele. Nãoopedia. Nãoo avisar. Eu não consigo desviar. Opa. Opa. a espada ele pega longe galera é perigoso quando ele vem pra cima da trela agora que eu falo nessa parte queria pegar ele não consegui jogar tô rolando nossa pegou o cara tá quase indo galera ele tá chato mas tá quase só tomar cuidado agora acabou o negócio aqui dá a paz em galera opa a quase o bagulho vai morra Eita nóis, galerinha As últimas aventuras de Link Do Legend of Zelda É isso aí, galerinha Vixe Eita nóis Agora é só curtir o final, galera É só curtir esse belo final E vamos lá Curtir o finalzinho Esse final aí, eu acho que é o final mais fraco Eu tô fazendo outro final Eu acho É o final que ele acende a fogueira E é isso, galerinha As aventuras de Link aí Finais Último boss Fechamento, galera Fechou Esse é o outro final, é o alterno nativo Que a gente fez com o Link É isso aí, galerinha Terminamos as aventuras de Link Agora, qual será o próximo Personagem que eu vou fazer, galerinha Fique ligado, hein, galerinha Vamos ver qual vai ser o próximo Vamos ver, hein Eita nóis É isso aí, galerinha É isso aí Bem, galerinha Valeu Por aqui termino E até a próxima Meus queridos Fique com Deus Abraço do Potter E beijo do Potter Fui Fique com Deus Fique com Deus